Teu cheiro tá grudado no meio, o cobertor brito não me sai da mente, não Vá, brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor, vá Tô sentando com o óleo, a bandida dizendo pra mim Não para, não para Tô gemendo com o óleo, amanhoso pedindo pra mim Dá tapa na sua cara, simbora aí, vem Tô com saudade de te deixar louco, te beijo a sua boca e chamar de safada Espelhado por nós, eu sou a dor, é puxando em cabelo, é papo na Eu tô com saudade de te deixar louco, te beijo a sua boca e chamar de safada Espelhado por nós, eu sou a dor, é puxando em cabelo, é papo na rádio Teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não Vá, brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor, tô sentando com o óleo, amanhoso pedindo pra mim Não para, não para, não para, não para Tô gemendo com o óleo, amanhoso pedindo pra mim Dá tapa na sua cara, bebê Eu tô com saudade de te deixar louco, te beijo a sua boca e chamar de safada Espelhado por nós, eu sou a dor, é puxando em cabelo, é papo na rádio Eu tô com saudade de te deixar louco, te beijo a sua boca e chamar de safada Espelhado por nós, eu sou a dor, é puxando em cabelo, é papo na rádio A sua amiga veio me falar logo depois E você veio desabafar sobre nós dois O passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada e nadei de meia e cobertor Assim lá É que com ele você tenta comigo, você chega e senta com saudade de mim Porque ele não aguarda E sabe que comigo até o tapé de ferro Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo É que com ele você tenta comigo, você chega e senta com saudade de mim Porque ele não aguarda E sabe que comigo até o tapé de ferro Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo quente E o seu corpo quente E o seu corpo quente Vamos entrar, vamos entrar, vai!